O clube ajudou-me, enquanto cidadão, a perceber que há projetos em que eu posso participar, e ser um interveniente mais ativo, e também contribuir para ser parte mais ativa da sociedade. Os clubes são sempre uma mais-valia, porque englobam muitas atividades com alunos, com encarregados de educação, levando a nossa escola a toda a comunidade. Estamos envolvidos aqui na área do Grande Porto, mas são atividades extracurriculares que os nossos alunos adoram. Acho que o clube Ciências vai-me fazer levar princípios para o meu futuro, como entender que eu posso ser parte de projetos que influenciem a vida de outras pessoas, não só a minha, não só dos professores e da comunidade escolar em geral. Princípios, sobretudo, de boa cidadania e que nos tornam cidadãos mais completos. Primeiro, vamos começar por colocar 20 ml de água oxigenada no Nouveau-Blan. E 150 ml de vinagre. De seguida, coloca-se água destilada até preencher 100 ml. Vou verter os 150 ml de vinagre para o Matrás. E eu vou colocar dentro do Matrás a solução aquosa da água oxigenada. E agora 3 colheres de fermento. No Matrás 2, colocou-se a tal água oxigenada, solução aquosa, e coloca-se um bocado de iodeto de potássio. O principal constituinte do vinagre é o ácido acético e o principal constituinte do fermento é o hidrogênio carbonato de sódio. A água oxigenada contém peroxidrogênio a 8% em volume e o iodeto de potássio é um catalisador e vai fazer com que a decomposição de peroxido de hidrogênio seja muito mais rápida. Agora vou acender um fósforo e deixá-lo arder um pouco. Depois vou colocar-nos Matrás e ver o que acontece. O Clube Cências contribui para as minhas aprendizagens porque eu sinto que melhorou a minha coleção com os professores. Senti isso quando os deixei de ver como os mausões do trabalho de casa e passei a vê-los como pessoas dedicadas que muito para além de um trabalho têm uma missão. A missão de nos ensinar e de facilitar o nosso trabalho de uma maneira mais estimulante e dinâmica sempre que possível. Acho que a ciência é fundamental para onde quer que eles vão. É muito importante. Tentamos sempre fazer algum projeto relacionado com o que eles estão a dar nessa disciplina. Temos vários projetos. Por exemplo, a árvore periódica de Natal foi um projeto que envolveu todos os alunos de ciências e tecnologias do décimo ano de escolaridade. E foi sorteado um elemento químico por cada aluno. Fizeram a pesquisa, selecionaram a informação, enfeitaram, ou seja, construíram a sua bola de Natal e depois conceberam uma árvore que foi colocada no átrio da escola e foi divulgada a toda a comunidade. Fizemos em busca dos elementos perdidos uma atividade aqui à noite que foi qualquer coisa. Portanto, envolveram-se muitos alunos, envolvemos a comunidade, mesmo aqui fora. parcerias que tivemos. E isto é um enriquecimento nos jovens, pelo menos do meu ponto de vista, eles ficam mais ricos. Eu gostava de dizer aos jovens da escola que participem em iniciativas como o Clube de Ciências porque vão-se sentir mais ativos, vão-se fazer parte de um projeto que vos possibilitará realizar atividades, conhecer novas pessoas e, ao fim e ao cabo, aprender que é sempre o objetivo final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto